Zulu Hotel Terra Uno Sua abertura na hora de lançamento é ideal Os pilotos mais experientes não estão encontrando muita elevação Mas existe uma chance real de aumento de desenvolvimento esta tarde Isto pode favorecer Eu acho que você tem uma grande chance de bater o recorde hoje Os ventos atualmente estão vindo do sul a seis nós Zulu Hotel parece que você encontrou algum elevador junto daquele declive norte Isto não estava longe cedo Qual o caminho para começar o curso? Você parece estar indo bem para o começo Zulu Hotel Terra Uno Nós perdemos você de vista Nós manteremos as abas em você com o Telemetro System E toca a base novamente em turno ponte 6 Boa sorte Zulu Hotel parece que você achou algum grande elevador O Telemetro mostra você subindo como um foguete Isto deve garantir um pouco de velocidade para o próximo turno ponte Zulu Hotel Terra Uno Parece que você está subindo muito Você está preocupado em achar o elevador na próxima perna? Faça o que você achar melhor Mas você está perdendo tempo para os líderes Zulu Hotel você tem um grande tempo adiante na primeira metade do curso Você está na frente e está quase quebrando o recorde do curso Mantenha-se assim Zulu Hotel Terra Uno Nós estamos vendo você Você está no rumo de casa Zulu Hotel Terra Uno Bem, não foi um voo recordista Mas você foi realmente bem Zulu Hotel Terra Uno Bem-vindo de volta Zulu Hotel Terra Uno Zulu Hotel Terra Uno